A cena se passa em Portugal nos anos 1500. Nosso personagem se chama Vasco da Gama. Ele tem na cabeça a ideia de contornar o sul da África para poder chegar e fazer uma nova rota das Índias. E assim, com certeza, ele vai passar a ser um dos navegadores mais famosos que tem. É o sonho da vida dele. Ele vai para o rei de Portugal e pede três navios. O rei concede e ele sai em viagem. Ele chega no sul da África e começa, de repente, não mais que de repente, uma tormenta violentíssima, uma tempestade com raios, com trovões, com ondas gigantes. E a tripulação toda, com muito medo, resolveu que quer voltar para Portugal. Eles não têm condições de enfrentar esse mar perigoso. Mas Vasco da Gama, ele sabe que é a chance da vida dele. Ele não pode voltar para trás. É o sonho da vida dele. E então, nesse momento, ele tem que achar uma maneira de fazer com que essa tripulação tenha coragem de realmente ultrapassar e vencer essas ondas. Ele junta os três navios e vai para o mais alto mastro que tem. E diante das ondas gigantes, ele pega e grita. Marujos, marinheiros, olhem o mar. O mar treme à nossa frente. Nesse momento, os marujos, os marinheiros, de repente, eles começam a entender que eles, sim, têm a capacidade de poder vencer essas ondas. E aí, cheio de coragem, eles, sim, recuperam realmente toda a vontade e eles vencem as ondas e eles conseguem fazer com que se contorne o sul da África e se chegue até a nova rota das Índias. A partir desse dia, esse local no sul da África passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Mostrando que, através de uma palavra, com o poder da fala, você pode mudar tudo na tua vida. Mesmo se perdido, você pode passar a ser um ganhador. E com a esperança gerada e a energia criada, você consegue realmente transformar esses problemas em desafios e vencê-los. Legenda Adriana Zanotto